Aqui são as escavações do templo, o primeiro tabernáculo. Eles vão fazer alguma coisa, eles estão montando, tá vendo que legal? Vai ter vocês a noite. Pessoal, tudo o que vocês estão vendo aqui são escavações arqueológicas. Vocês podem ver ali, por favor, o saquinho branquinho, tá vendo o saquinho branquinho? São escavações arqueológicas, tá vendo que eles encontraram? Sempre tem escavações arqueológicas, não é só aqui. Nós temos em Jerusalém, a cidade do rei David, que na verdade começou no século XIX, imagina em 1830, 1857, mas até os dias de hoje tem escavações arqueológicas. Então, cada vez que vai tirando um pouquinho, vai achando. Agora, vocês podem ver outra vez. Vocês viram que o cenário é aqui, né? O cenário é aqui. Tem a rampa, o tabernáculo, onde eles faziam ali, tá vendo? Tem a rampa. Aqui é um lugar muito especial. Aqui foi estabelecido o primeiro tabernáculo fixo e foi o lugar também onde Ana, depois dos problemas, dos conflitos familiares entre ela e Penina, que era a outra esposa de Eucana, foi aqui nesse lugar que Ana se quebrantou ao Senhor e o Senhor a ouviu e prometeu a ela, o seu filho, o profeta Samuel, simplesmente o maior profeta do Antigo Testamento. É um lugar aberto à cura. A gente sente a presença de Deus aqui. Aqui são as ruínas do tabernáculo, atrás de mim aqui, as escavações. Esse tabernáculo foi destruído. Mas aqui durante muito tempo o profeta Samuel viveu, foi estabelecido e daqui da destruição do tabernáculo nasceu Jerusalém. É um lugar espiritual, é um lugar diferente, é um lugar muito tocante. Nós estamos sentindo a presença de Deus aqui, já cantamos, já oramos e a gente sente a glória de Deus aqui muito forte, muito forte mesmo. Saber que você está no mesmo lugar que é Siló, mesmo lugar que precisou o profeta Samuel e Deus através da vida dele desenvolveu tantas questões. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais das ruínas. É algo fantástico, é algo aqui das ruínas que seja um portal de cura, um portal de bênção. Foi nesse lugar que a história mudou, né? O profeta Samuel, Ana, clamor dessa mulher, né? Você que é a mulher aí que está passando por alguma situação, creia no Senhor. Olha, olha que lugar, olha essas montanhas aqui. Tem um monte da bênção e um monte da maldição quando as doze tribos romperam, né? Que lugar fantástico, gente. Essas são as ruínas do tabernáculo. Vou mostrar para vocês aqui. É algo muito, muito forte. Muito forte. Olha, olha esse lugar aqui. Que lugar especial, que lugar maravilhoso. Maravilhoso. Eu estou sentindo Deus aqui. A glória de Deus é muito forte, é tocante mesmo. É a história, a história viva. É a história, é a história viva. Creia que Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa para a sua história. Eu estou muito, muito tocante. E eu tenho certeza que toda a infertilidade está sendo quebrada. Eu profetizo isso na sua vida e onde você estiver. É um lugar muito especial. É um lugar muito especial. Muito especial. A gente sente a presença de Deus aqui. que eu vou conseguir mostrar para vocês um pouquinho melhor as escavações. Aqui é o tabernáculo. Vou mostrar aqui a vocês. É muito forte. É Deus realmente. A presença de Deus faz presente aqui. Aqui é um outro ângulo para vocês das escavações. Olha aqui atrás de mim. Foi num lugar como esse. Que a história da humanidade começou a ser forjada e mudada. Daqui nasceu o Saul. Daqui veio Davi. Daqui veio Davi a descendência de Jesus Cristo. Que vem da tribo de Judá. Mas desse lugar do ato de Ana. Realmente nós vemos uma nova história. Um novo tempo para o povo hebreu. A partir desse lugar. Desse tabernáculo. O sacerdote ali por muitos anos. Conduziu. Eu vou mostrar a vocês aqui. Atrás de mim aqui. Realmente é algo muito, muito forte. Estou tentando gravar. Porque muitos não têm a oportunidade de estar aqui. E eu queria muito que vocês pudessem contemplar. Essa glória de Deus. Muito bom. Muito bom gente. Que a fé de vocês sejam fortalecidas. E que toda a infertilidade. Toda a afronta do inimigo caia por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todas as igrejas que ainda virão. Sim. Porque nós temos certeza Senhor. Verdade. Estamos escolhendo. Estamos crescendo. Senhor. Declaramos Pai. Que a benção está sobre a igreja Lírio dos Vales. Aleluia. E nós Senhor. A cada dia Pai. Em cada região. Aonde as igrejas estão situadas. Que seja diferencial Senhor. De jovens. De homens. Mulheres. Senhor. De toda a comunidade. Nós te pedimos que hagas salvações Senhor. A cada dia. Aleluia. Que toda a esterilidade. Seja quebrada Senhor. Em nome de Jesus. Nós não queremos ser mantenedores. Mas sim queremos Senhor. A cada dia. Em nome de Jesus. Inicialmente. Glória. E ser Senhor. Na graça. No conhecimento. Da Tua palavra. Portanto. A cada igreja. Cada pastor. Que a Tua benção seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Uou. Aqui é um lagar. Você vai lembrar de lagar. Onde Gideão. Moeu trigo. No lagar. Lagar é um lugar onde colocavam as uvas. E se pisavam sobre as uvas. Aqui são escavações. De um lagar. Então. Aqui. Aqui. Nós estamos em Chiló. O azeite. E o vinho. São. É a principal fonte de renda. Daqui da população. Então aqui são escavações. E eu vou mostrar para vocês aqui. O lugar onde. Se produzir o óleo. Aqui. São as prensas. Da oliveira. Onde produzia o azeite. São hoje as duas principais matérias. Primas aqui da economia. De Siló. Ali também. Mais escavações sobre lagar. canalais. Muito bacana. Muito bacana. Muito bacana. O tema familiar. Por mais que Que o cana A amasse O problema familiar das afrontas com penina Sempre foi tão difícil E num lugar como esse Ela encontrou abrigo Fazendo algo Que a própria tradição Não permitia Ou não cabia a uma mulher Se expressar da forma como ela se expressou Se quebrantar da forma como ela se quebrantou Que até mesmo o próprio líder Espantou tamanho o quebrantamento E tamanho a paixão e a fome que ela colocou Na necessidade Então pisando onde O grande profeta Samuel Ouviu Deus de uma forma tão especial Foi o primeiro O profeta que iniciou A monarquia em Israel Elegendo Saúl como rei Mas acho que cabe a nós Tem uma música do pastor Ademar de Campos Que acho que é um hino para todos nós Que é o grande é o Senhor Se a gente puder ter um tempo de adoração Cantando essa canção E depois Orando e colocando Assim como Ana O nosso impossível Talvez cada um de nós aqui Tem Assim como Ana Alguma coisa que A gente sabe que Deus pode fazer Mas talvez esteja travado Esteja paralisado Mas que se nós entregarmos ao Senhor Algo diferente Como Ana entregou Uma oração diferente Descer um pouco mais profundo Do que o natural Talvez seja isso Que toque o coração de Deus Assim como Deus Ouviu Ana E eu tenho certeza Que nos ouvirá Se a gente puder ficar de pé Vamos sinto ao Senhor Este cântico Grande é o Senhor Todos conhecem? Sim Aqui é um lugar muito especial Aqui foi estabelecido O primeiro Tabernáculo Fixo E foi o lugar também Onde Ana Depois dos problemas Os conflitos familiares Entre ela e Penina Que era a outra esposa de Eucana Foi aqui Nesse lugar Que Ana Se quebrantou ao Senhor E o Senhor a ouviu E prometeu a ela O seu filho O profeta Samuel Simplesmente o maior profeta Do Antigo Testamento É um lugar aberto A cura A gente sente a presença De Deus aqui Aqui são as ruínas Do tabernáculo Atrás de mim aqui As escavações Esse tabernáculo Foi destruído Mas aqui Durante muito tempo O profeta Samuel viveu Foi estabelecido E daqui Da destruição do tabernáculo Nasceu Jerusalém É um lugar espiritual É um lugar diferente É um lugar Muito tocante Nós estamos sentindo A presença de Deus aqui Já cantamos Já oramos E a gente se sente Forte Muito forte mesmo Saber que você está No mesmo lugar Que é Siló Mesmo lugar Que precisou O profeta Samuel E Deus Através da vida dele Desenvolveu tantas questões Eu vou Mostrar aqui pra vocês Um pouquinho mais As ruínas É algo fantástico É algo Aqui as ruínas Que seja um portal De cura Um portal De bênção Foi nesse lugar Que a história mudou O profeta Samuel Ana O clamor dessa mulher Você que é a mulher Que está Passando por alguma situação Creia no Senhor Olha Olha que lugar Olha essas montanhas Aqui Tem um monte Da bênção E um monte Da maldição Quando as doze tribos Romperam Que lugar Fantástico Gente Muito forte Olha Olha esse lugar Aqui Que lugar Especial Que lugar Maravilhoso Eu estou sentindo Deus aqui A glória de Deus É muito forte É tocante mesmo É a história É a história Viva É a história É a história Viva Creia Deus tem uma promessa Pra sua vida Deus tem uma promessa Pra sua história Eu estou muito Muito tocante E eu tenho certeza Que toda a infertilidade Está sendo quebrada Eu profetizo isso Na sua vida E onde você estiver É um lugar Muito especial